É a usinha da bicicletinha, não teve dificuldade não, igual a laranjinha lá, é de prima Zé pimenta, show, vambora, boa vez! Primeira subida do Minas Aida aí, hoje é 4 do 8 de 23 Deu o conteúdo, rapaz, ô Léo, pode vir Léo, pode vir que eu sou cinegrafista, pera aí que o Léo vai descer para te ajudar aí Rapaz, esse terreno tá tão propício, agora hoje tá top, pois é, não tem poeira, aí turma aí, é do São Francisco Cebolão é o nome dele, Cebolão, é do São Francisco Quase, rapaz Ô Léo, fala pra eles pegarem a esquerda, Léo, de lá pra cá Pode preparar um aí já, hein É Fanta Mousy agora Fanta, Fanta Mousy Eu acho que não deve falar para pegar a esquerda não, o cara tem que saber, né, onde que é a melhor linha Ô Zé, aqui deu certo, Zé Vão vai Léo, vem Fanta Mousy Léo, vem, Léo, vem Uau, uau, uau Rapaz O que é Zé, nervoso, né? É melhor que tem no Minas Aida Aqui tá doido Só o 190 que não vem aqui, mas tá bom Como é que é? O Sargento não vem aqui não Ah, não acredito Quando ele descobre que é aqui, ele vaza para brigar Ah, isso é verdade, por isso não pode avisar Por isso que ele ganhou troféu na Guadosca É A Trignaz e Andai, não tem ninguém para puxar ele Quem? O Sobreira Hum, é Sobreira aí, você tá vendo O Demi não tá aqui para puxar ele Bora Uau, 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 uau Uau, uau, uau Uau, 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 uau Ô Zé, o Léo já agarrou o do ojo desse tamanho, rapaz Uau, uau, uau Uau, uau, uau Ele tá no motoqueiro no reunião A gente viu? Deixa eu falar que você... Ei, esses homens de calça jeans é o cão Esse é doido, é doido Ai, ai, ai Povei Esse é coleado com o Johnny, doido Agora é o padre Padre Kelly Povei Bora, padre Põe Ai, ai Tá vendo onde vai mandar? Tá na aproximação Não Não Ô, ô, ô O que é isso? 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 Que violência é essa? Que violência é essa? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Nossa, esse muñetão Que é isso? Eu vou pra cá Pera aí Não quebrou Só para a lama Que é só dar uma costuradinha O parol não quebrou Deixa eu falar com você Ô padre, você vai aparecer no canal do novinho, tá? Vai Mais tarde Ai, ai Vocês vão voltar pra aqui O que é que você quer fazer aqui? Você quer voltar? Pó, vem Vou voltar ela pra ali, daqui e sai Pó, vem Pó, pó, vem Deixa eu estacionar aqui Pera aí Pera aí Meu Deus Deixa o cebolão Deixa o cebolão, rapaz Rapaz Ô Fanta Quem tá arrebentando? Tá dando o chão Nossa, mãe Rapaz Você vê no jeito, tá? Esse caracolil ali Ô Leo, você é acostumado com bicicletinha? Eu passo no Elas lá, p*** Olha o que dá pra sair, p*** Agora o bom dele é que tem força de vontade Ele não é igual a Sobreira não, p*** Pegando a risca e vai embora É verdade mesmo Se colocar ali Desvirar a chão dela e virar o botão aqui É moto injetada, não tem isso não, é É só acelerar, ué Aí turma, duas garradas, hein Uma equipe amarra Uma equipe roda Uma equipe roda Fica bem Ó Ó Aí, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Você machuca Solta, rapaz Se você vem na primeira E não descansa não, tá? Só dá uma respirada e vem Segunda Eu entendo que é por causa de... Ela dá uma rateada Deve que ela tava de primeira Ele embala lá e vem Rateada assim, cortou giro, né? É Eu acho que toda subida assim, cara Que você vê que tem um obstáculo Aqui a calombinha ali tá assustando Eu viria de primeira, né? Pois é, lá você já tem que vir pegando aqui, ó Tem que vir pegando aqui, ó Tem que pegar no meio dele, ó Pois é Ou pra não Não tô que ensinando não Mas é Eu aceito ir de bom grau na próxima Se ele vim de primeira É, se ele fosse liso É Né? Agora é igual a ter almostaco Aí, garoto Bora, bora, bora Eee E você viu que domina embreagem, né? O homem é um espetáculo.